E voltamos a falar ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. O mercado financeiro reduziu pela quarta semana seguida a previsão de inflação para este ano. O IPCA 2019, considerado a inflação oficial do país, deve ficar em 3,87%, segundo o relatório Focus, que é uma pesquisa feita pelo Banco Central com analistas do mercado financeiro sobre as estimativas para a economia brasileira. Na semana passada, a previsão era que a inflação fechasse o ano em 3,94%. O dólar deve manter o mesmo patamar estimado na semana passada e fechar o ano em 3,70 reais. Já os juros básicos da economia, a taxa Selic, deve se manter no mesmo patamar de hoje de 6,5%. A previsão é que a economia brasileira cresça 2,5% neste ano. E nós vamos agora a São Paulo, onde o repórter Ricardo Ferraz tem outras informações sobre a economia e sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Olá, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, Luana. A possibilidade da retomada de crescimento econômico mais intensamente este ano foi objeto de uma postagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, agora há pouco pelas redes sociais. Ao lado de um gráfico, o presidente postou um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra que o Brasil é o país que apresentou maior melhora do clima econômico na América Latina. Saímos de 33,9% negativos em outubro de 2018 para 3,6% positivos em janeiro de 2009. Um aumento de 240%. Disse o presidente, queremos e podemos ainda mais. O presidente segue se recuperando aqui no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista e acordou hoje muito bem disposto, sem febre, inclusive também utilizou as redes sociais para divulgar uma foto em que ele aparece se barbeando. Junto dessa foto veio a seguinte mensagem. Hoje pela manhã, mais um início de semana. Vamos à luta. Um bom dia a todos. O presidente já tomou café da manhã, comeu um creme de frutas e também tomou chá e ele tem mantido esta dieta pastosa que foi introduzida pelos médicos que o atendem aqui no Hospital Albert Einstein durante o fim de semana. O organismo do presidente tem reagido muito bem em relação a essa dieta. E por isso os médicos decidiram que vão começar a diminuir aquela nutrição parenteral, que é a nutrição por soro, e aumentar cada vez mais a nutrição via oral. É aguardada para os próximos dias, talvez até para as próximas horas, um avanço nessa dieta agora com alimentos amassados. Mas ainda não há nenhuma confirmação nesse sentido por parte da equipe médica. Os médicos informaram ainda no último boletim que o quadro clínico do presidente da República apresenta uma melhora bastante significativa. O quadro de pneumonia, por exemplo, está muito melhor e ele segue recebendo antibióticos via veia, via soro. Jair Bolsonaro realiza, inclusive, exercícios de fisioterapia, tanto motora quanto respiratória, e tem feito muitas caminhadas nos corredores do hospital. De acordo com informações da presidência da República, esses exercícios têm se tornado cada vez mais intensos e também mais frequentes. Ainda não há, no entanto, previsão para alta. A agenda do presidente da República segue sem nenhum tipo de compromisso oficial para o dia de hoje. As visitas por ordem médica também estão restritas. Mas o presidente continua a acompanhar todos os atos que estão sendo tomados pelo governo federal. Hoje, por exemplo, no Diário Oficial, foi publicado um ato que ele assinou aqui na sexta-feira, um decreto que determina o indulto, ou seja, o perdão da pena para presidiários que apresentam doenças terminais ou que têm doenças graves. Este decreto, no entanto, não indulta os crimes de corrupção, crimes hediondos, tortura e terrorismo, entre outros. Mais informações a respeito do Estado de Saúde, do presidente da República e também outros atos de governo devem ser passadas hoje em uma entrevista coletiva pelo porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, que concede essa entrevista no Palácio do Planalto, em Brasília. Também é aguardado aqui, no Hospital Albert Einstein, um novo boletim a respeito do Estado de Saúde do presidente Jair Bolsonaro. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue a acompanhar todas essas atualizações pela NBR, a TV do Governo Federal.